Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, salve salve a todos vocês que estamos assistindo nessa quinta-feira e hoje. A gente já previa o que ia acontecer, estamos na base da prima fria de Alhama de Múlcia e trocamos novamente de caminhão. Então, vem com a gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um vídeo. Bom dia! Nós já descarregamos, né Ariel? Estamos vaziozinho, indo para a base da prima fria de Alhama de Múlcia, a casa da prima fria, a base central e a maior. Para fazer o que, Ariel? Será que eu devo contar? Conta, conta, conta. Será? Vamos trocar de caminhão novamente. Epa! Hoje temos um bom trabalho. Vamos trocar de caminhão, né? Temos que deixar essa daqui toda limpinha, toda nos trinques, tirar todas as nossas coisas aqui de dentro, deslocar para um outro caminhão e depois seguir viagem, que ainda não sabemos para onde vamos. E vocês vão nos acompanhando aí no nosso dia a dia, nessa troca aí, nessa coisa que hoje, olha gente, é correria. Exatamente. Hoje, tirar todas as coisas desse caminhão, limpar, a gente não sabe o outro caminhão como é que está. Pois é, é uma caixinha de surpresa. Normalmente não está limpo. Então a gente vai ter que limpar o caminhão todo, passar para lá, então, olha, vai ser uma... Tra, 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 trabalheira. Estou até enrolando para falar. É lá como vai ser. Mas tem que ser, né? Mas um mêsinho... Faz parte, faz parte. E aí a gente vai de férias. Quando voltarmos de férias, daí vocês também vão ver como vai ser. Pois é, que daí nós vamos pegar o nosso caminhão depois das férias. Que daí é uma caixinha de surpresa também. Não sabemos qual marca vamos pegar. Exatamente. Está aí, está aí umas indecisões. Estão aí... Estamos negociando. Vamos negociar para o que a gente consegue. Então é isso aí. Vamos andando e a gente vai mostrando para vocês o nosso dia de hoje entre ir até a base e fazer todos os trávites que são precisos. Então vem com a gente. E aqui estamos nós. Chegando aqui na base de Alhama de Múrcia. Já fizemos alguns vídeos aqui na base. Se você não assistiu, volta lá uns vídeos atrás que você vai conferir tudo o que tem nessa base. Desde hotel, restaurante, lavanderia e muito mais. Até academia tem. Para os funcionários de escritório. Aqui o símbolo da prima frio em pneus. Tem mecânica, tem lavador de caminhão. Essa base é um espetáculo, né amor? E olha aqui o reboque dos pitufos, que é dos Smurfs. Ah, dos Smurfs. Ah, que espetáculo. Estão todos eles aqui. Está um, dois, três, quatro, cinco. Olha lá, mostra lá a lateral. Aqui é a lateral. Os Smurfs. Daí tem aqui o outro. A outra do Smurfs. E daí vamos ver o primeiro lá. É Smurfs. Então dá para pegar ele inteiro. Os caminhões estão sendo entregues. Os reboques acabam ficando por aqui. Porque lá em cima, na parte de cima aqui, como dá para vocês verem, já está tudo completo de reboques. Mostra lá o pitufo. Os pitufos. Aqui, olha. Que lindo esse reboque. Espetacular. Agora nós vamos deixar o nosso reboque dos anjos. O nosso não. O companheiro está voltando de férias, né? O motorista desse caminhão. O dono desse caminhão. Então nós vamos ter que entregar o conjunto todo. E o reboque dos anjos vai embora. Vai voltar para o dono. As asinhas da borboleta vão embora. Aquela atrás é escrito Butterfly. É a borboleta. Vai embora. Pois é. Mas eu acho que vai ser melhor. Porque eu acho que pesa. Aquilo lá é pesado. É pesado? É pesado. Aumenta o consumo. Porque ele é aberto, ok. Funciona para economizar combustível, né? Mas ele fechado sem estar funcionando é um peso a mais ali. Pois é. Olha, vamos ver o próximo conjunto que vamos pegar, né? Se tu pegasse um reboquezinho dos pitufos. Ah, seria um espetáculo. Seria um espetáculo. É lindo, é lindo, é lindo. Vamos ver o que é que vai nos calhar. Agora bora abastecer, lavar o caminhão, passar no talher, deixar tudo organizado, tudo limpinho, tudo no jeito, para o motorista. Ariel. Uma limpa dela, uma lavadela, vai encher aqui de água, com mija, né Ariel? Já está tudo, Ariel? Hã? Pra já tá. Agora falta é desmontar tudo com o caminhão, né? Sim, falta desmontar, mas lavadinho ele já está. Olha que lindo. Espetáculo, brilhando. Muito bem, agora vamos desmontar todo o caminhão. E nós já voltamos. A coisa, a luta, ó. Escorrendo o suor. A luta tá grande aqui, viu? Olha aqui as coisas todas. Vou virar aqui para vocês verem a nossa luta como tá. Olha pra isso. Quanta coisa. Cobertas, as bolsas com as coisas e frutas, isso tudo, passar pra lá. Enquanto a Pri tá lá limpando, o outro caminhão pra gente começar a passar as coisas pra lá. Tá muito sujo aí, Pri? Não, esse aí tava mais. Ah, esse aqui tava mais sujo, ela falou. E é isso aí, pessoal. Vamos aqui, já tiramos as coisas todas de cima da cama. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Aqui a cama. E é isso. A cama já tá vazia. Levantei a cama. E agora é montar lá o outro caminhão. E aqui estamos nós. Já esvaziamos todo o caminhão. Pro colega pegar. Já limpamos também. Vamos dar uma olhada. Como está. Aqui tem uma cama em cima. Os degrauzinhos. A cama de baixo levanta. Tem aqui o frigorífico. Tem aqui o frigorífico. Ó, frigorífico. Uma caixa aqui embaixo bem funda. Outra caixa que corre como uma gaveta. E aqui outra caixa. Bastante espaçosa. Aqui a escane. Olha como ela é. Eu tô com os pezinhos descalços. Que a gente sempre entra no caminhão com os pés descalços. Aqui tem gavetas. Olha. Também bem funda. Outra gaveta. Aqui são os papéis do colega. E aqui são as coisas que o colega tinha deixado. Que eu coloquei tudo aqui dentro. Pra não ter confusões, né? Aqui tem uma prateleirinha. Ela é rasinha, ó. Ela tem dois dedinhos. De profundidade. Pra você colocar pequenas coisas. E aqui atrás também tem, ó. Prateleirazinhas. Pra você colocar as suas coisas. É um caminhão muito bonito. Aqui tem duas gavetinhas. Colocar documentos. O que queira. Muito bonito. Esse caminhão. E aqui nós entregamos esse. Para pegar aqui do outro colega. Para fazer as férias. E olha, pessoal. Já trocamos o nosso caminhão. Já tomamos o nosso banhozinho. Já estamos agora. A espera que vamos carregar. Mas não é hoje, né, Pi? Não, é só amanhã. Vamos continuar aqui no calor. Gente, tá um calor hoje. Esse dia, ó. De sol aqui na Espanha. Aqui é sempre muito quente, né? Muito gostoso. Pra quem gosta de verão, de calor. Quem gosta de ir pra praia. Olha, um prato cheio. Olha, vir pra essa região aqui de Múrcia. Exatamente. Porque é muito quente. Muito quente mesmo. E a praia fica pertinho. Né? Fica alguns quilômetros aqui a praia. E também tem aquelas cidades, né? Onde tem piscina. Também as pessoas dá pra aproveitar a piscina. Então dá. Quem tem oportunidade, aproveita. Aproveita. Agora nós. O Pacano deveria fazer uma piscina aqui, né? O que você acha? Nossa, seria fantástico, não? Uma piscina aqui na Prima Frio. Pra refrescar seria ótimo. Mas não, gente. Não tem piscina. Então a gente tem que aguentar esse calor mesmo. E pra solucionar, pra amenizar esse calor, a gente vai num restaurante, senta ali no ar-condicionado. E toma um banhinho. E toma um banho, claro. Toma um banhozinho pra refrescar. E é isso aí. Vamos que vamos, né, Pri? Exatamente. Olha, amanhã nós estaremos já saindo de viagem com o novo caminhão. Que é um caminhão de um colega, como vocês já viram. Nós pegamos um caminhão de um colega que tá de férias. Para fazer aqui esse mês antes das nossas férias. Logo teremos a nossa vista, será? Palmeiras? Ah, eu queria umas férias bem giras. Bem espetaculares. Bem espetaculares. Mas não sei. Mas eu acho que as nossas férias este ano... Vai ser Portugal, acho. Vai ser Portugal. Vai ser Portugal. Nossa casa. Nossas férias. Nossas férias vai ser dentro de casa, descansando. Mas é isso, pessoal. Olha, vamos ter que terminar esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, ainda dá tempo de se inscrever. Ah, vai lá. Se inscreva. Dá o seu like. Compartilhar nas redes sociais. Acionar o sininho. Não se esqueça de acionar o sininho. E interage com a gente fazendo o que, Pri? Mandando uma mensagem aqui embaixo. É isso aí, ó. Estamos aqui. Os caminhões todos parados. Os caminhões que vão ser entregues. E vamos que vamos, né? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.